Sr. Presidente, faça um registro importante. Protocolei nessa casa, eu estou com 45 assinaturas para a CPI do Ministério da Cultura, de maneira muito especificada, focado na Lei Rouanet. Eu só preciso de 27, tenho 45 e posso ter mais. Vou protocolar nessa casa por conta dos desmandos praticados na Lei Rouanet. Levanta-se que desse rombo instalado no país, 13 bilhões de renúncia fiscal. E renúncia fiscal é renunciar àquilo que poderia ser da educação, que poderia ser para esgotamento sanitário, que poderia ser para mobilidade urbana. É renúncia fiscal. Você abre mão do imposto que é devido. Eu tenho 45 assinaturas, só precisava de 27. Não protocolei a CPI e protocolei hoje três pedidos de informação. Um, a Eletrobras, outro a Petrobras e outro a Furnas. Por quê? Porque já se detectou que os projetos eram aprovados dentro do Ministério da Cultura numa casadinha com a Petrobras, ou numa casadinha com a Eletrobras, ou numa casadinha com a Furnas e a Renúncia Fiscal. É importante, e eu peço aqui ao Ministério da Cultura, essas informações, protocolei a informação a Petrobras, a Furnas e a Eletrobras. Preciso ter essas informações, porque nós já temos levantamento dessas casadinhas feitas nessas estatais. De maneira que registros ou pedidos, projetos que de fato tratavam de cultura, e cultura na verdade não é show de Luan Santana, cultura é a comida de um povo, é bumba meu boi, cultura é folia de reis, cultura é circo mambembe, cultura é o que nós entendemos da cultura indígena, da cultura do Pará, da cultura do Peroá no meu estado, da cultura do Congo no meu estado, e esses projetos ressegavam na quinta e eram jogados na sexta. Nunca tiveram prioridade e nada a eles foram liberados, mas meia dúzia de artistas brasileiros, eles e seus filmes, eles e os seus grandes e mega shows, com ingresso pago, e cometeram o desplante de liberar dinheiro até para o Circo de Solé. Qual é a cultura que o Circo de Solé tem a ver conosco aqui no Brasil? Para tanto, faço esse protocolo, tenho pedido de CPI para 45 assinaturas. Aí você me pergunta por que então não protocolou e não protocolo agora? Por que a Câmara protocolou uma CPI da Lei Rouanet? Não adianta ter uma CPI do mesmo assunto aqui e outra lá. Estou esperando, senador Eduardo, a composição que será feita lá, e se for uma composição mandraque, nós vamos fazer uma composição aqui, com os senadores que assinaram e que pensam como eu e como toda a nação. É por isso que aqueles artistas foram para a Cannes e levantaram o papelzinho deles que o Brasil havia sofrido um golpe. Na verdade, eles estavam certos, mas quem sofreu o golpe foi eles, porque nós descobrimos a falcatrua da Lei Rouanet. Eles sim sofreram o golpe, porque nós vamos fechar essa teta, porque vamos investigar até o final, de maneira contundente, de maneira forte, doa em quem doer. Mas essa falcatrua e essa mamata, aliás, deixou de ser Ministério da Cultura para ser mamatório da cultura. E o mamatório da cultura será investigado por essa CPI, com a visão que o país tem e que nós temos. Do rombo, de 170 bilhões, 13 bilhões, foram divididos em renúncia fiscal com esses artistas. De fato, são artistas, porque conseguindo isso todo ano, as mesmas quantias, volumosas quantias, aliás, eu fiz referência ao cantor Luan Santana, com todo respeito ao rapaz, ao trabalho dele, ao talento dele, mas isso não é arte para milhões, para depois cobrar ingresso do brasileiro. E sabe o quanto é o ingresso do Circo de Solé? Um salário mínimo. Nove milhões foi liberado, liberado foi ao Circo de Solé. De maneira que eu faço essas informações, já protocolei, estou com 45 assinaturas, e posso recolher mais assinaturas, sei que passarei de 60 assinaturas, porque todos nós estamos ávidos para podermos investigar o mamatório da cultura. Então, seu presidente, faça esse registro e espero que a Petrobras, que Furnas e Eletrobras me respondam muito rapidamente, até porque nós já temos dados suficientes dessa casadinha que libera aqui e já se faz a renúncia do lado de lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.